O amor está no ar Agora os três casais rebeldes estão juntos de novo Felice de roa e tocar Mas tem gente querendo cortar o clima Ai que susto, Miguel Eu vim dizer que eu aceito a sua proposta, Alice Proposta? Eu quero ser seu amigo Hoje Você fez uma proposta pra eles? Rebelde Rebelde